Tomarumarumarabuceta Sente o clima Tomarumarumarabuceta Aê, 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 o meu destaque na voz Pensa em algo de açúcar e nem Raios e trovoados a noite é daquele jeito Quem ficar comigo vai lembrar o ano inteiro Em nova descoberta madrugada é só doideira Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira cheira De siway lançamento de corrigilha e de deideira Brota abuceta Te lancor, estrajado, agro, efeito e bandido Lá em ninja com a camuflada ela joga na cara Se nada é explanado então é no CG Lubrifica a bucetinha que eu vou machucá-la Toma, toma, toma na buceta, na abraço Pede, pede pra botar fundo que ela vá aguentá-la Toma, 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 toma na abraço Pede pra botar fundo que ela vá aguentá-la Toma, toma, toma na buceta, toma, toma na buceta Pede pra botar fundo que ela vá aguentá-la Toma na buceta, na buceta O mano na buceta O mano na buceta, na buceta O mano na buceta, na bucetane O mano na buceta, na buceta Ela vá aguentá-la Toma, tomar, 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 uma ещё Pede pra botar fundo que ela vá aguentá-la Toma na buceta,wel, tua, efeito Quem ficar comigo vai lembrar o ano inteiro Em nova descoberta, madrugada é só doideira Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira cheira De siway, lançamento de coisinha de deideira Brota a buceta De laucóis, trajando o agro é feito e bandido Daí níndia que a camuflada ela joga na cara Se nada é esplanado então é no sejeito Lubrifica a bucetinha que eu vou machucá-la Toma, toma, toma na bucetana abuso Pede, pede pra botar fundo que ela vai aguentá-la Toma, 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 toma na abuso Pede pra botar fundo que ela vai aguentá-la Toma, toma, toma na bucetana Pede pra botar fundo que ela vai aguentá-la Toma, toma, toma na bucetana Ela vai aguentá-la Toma, 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 toma na bucetana Pede, pede pra botar fundo que ela vai aguentá-la Toma, toma, toma na bucetana Toma, 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 Toma Pux unfortunately, não sei o que não Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Pux contestants, não sei o que não